Olha só gente, revolta, revolta, com os roubos e furtos de fios, imagina só, mas por quê? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo? É justiça com as próprias mãos, mais um exemplo, a população descendo-lhe o cacete. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. O Lúcio sabe aquela história? O morador fica sem internet, as crianças querem estudar, não conseguem, o comércio não consegue fazer os seus contratos, as suas vendas, porque não tem as redes sociais, não é isso? Exatamente, olha que a boca na botiga dos moradores e a população, as donas das telefonias, empresas também estão cansadas. Claro que nada justifica agredir. Olha ali Paulo, parece que está dando um golpe, não é facão viu gente? Ali o homem está apanhando de cinta, exatamente, um dos moradores da região que presenciaram ali, descendo do fio ali, furtando a fiação na madrugada, um deles foi lá com a cinta e bateu nesse rapaz, juntamente com os outros que presenciaram tudo ali. Detalhe, isso já aconteceu dia 28 Paulo, mas só agora é que essas imagens foram liberadas. Olha, escuta aí ó, ó, aí eles chamaram a polícia e o rapazinho foi levado. Ó, e grito, e grito hein Paulo Gomes, de novo, reforçamos aqui, o Cidade Alerta não apoia quem faz justiça com as próprias mãos, o certo é segurar o cara e chamar a polícia e que ele responda na justiça pelos crimes né Paulo, mas que causam prejuízo danado, isso não tenha dúvidas. Ô Lúcio, sinceramente, ele tomar uma cintada, nem sei se isso é justiça com as próprias mãos. Agora, é o seguinte, ah, quando o bandido apanha, a gente fica com dó, a gente não fica com dó, mas, vírgula, entretanto, todavia, se a pessoa incentiva um outro a cometer crime, a pessoa também comete crime. Além, se eu e você Lúcio, falar assim pra população, gente, a partir de agora, se você encontrar algum bandido, dê um cacete, meta ali uma facada, dê uma paulada, eu e o Lúcio estaríamos cometendo um crime. Isso é incitação à violência, não pode. E quem bate, também pode responder. Tem que tomar cuidado, Lúcio, porque às vezes o bandido sai numa boa e o cidadão de bem, o trabalhador, é que vai responder ao processo. Porque o bandido já tá com ficha suja, já tá pouco... Esse aí, Paulo, já deve estar vendo ele apanhar no Cidade Alerta, com certeza, tá na rola lá, ó. É cinta, viu Paulo? Ó, toma, toma. Como é que pode, né? É a raiva do povo que não aguenta mais a impunidade no Brasil, Paulo. Ali é uma mulher, Lúcio, uma mulher, uma mulher que não tá aguentando mais, sabe? O povo não aguenta, é o prende e solta, solta e prende. Ainda bem que não aconteceu nada de mal pra senhora e os moradores ali. Só pra deixar bem claro que a gente não tá dizendo que a senhora está errada, errada, tá o bandido. Dezoito horas, dois...